E aí pessoal, nós de novo aí, e outra coisa, Roraima está desenvolvido mais aqui na região de Alta Alegre, certo? E nós já temos silo, tem balança, a Cachoeiro, a Cachoeiro que hoje produz a semente de apretação de Roraima Já passar de frente a ela Tudo é sentido pra cá, não vamos já passar de frente a ela lá, entendeu? E é isso aí pessoal, só tem a agradecer, né? Agradecer a vocês que estão vindo aí, né? Agradecer a essa Roraima, ter aí que está à disposição, terra pra vender pra vocês E é isso aí, nós estamos animados, não é não meu amigo? Bye! E pra ver como o negócio é bom, que é pleno feriado rapaz Pleno feriado aqui, a gente mostrando aqui terra boa E pra Roraima rapaz, viver aqui é ajudar a crescer Eu sempre digo, o cara que tem um pouco de terra aí que vem pra Roraima Comprou uma fazenda ainda, terra boa de preço Não tem diante